Yeah! Luta desesperada Tá tirando por quê? Posso adivinhar Trago o fim da inocência Carnaval serve a pena Loucos pra viver, proibos pra viver Vem a minha queda Mas o meu carnaval não sai É mesmo que semear E os castigos que me rodeiam Se matando por quê? É o que tá tudo Yeah! E o meu caminho é você Nunca foi o mais fácil, não Sou tão velho que criança Aprenda a se livrar Se nada em você já Carnaval serve a mesa Sem nada pra dizer Proibos pra viver Vem a minha queda Se me achou de cabelo Vem lá Com o seu superfície A vida real Se me achou de cabelo Se me achou de cabelo Sim, 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 sim Sim, sim Sim, sim 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 Eu vou cuidar de você Não tenta ter medo Saber minha vida Era dos cabelos gringados Não se mentir minha vida real Ninguém vale a possibilidade Temos que conversar Parar minhas contas Muitas imundades São simples Trabalhador Encarando as necessidades As incertitudes Que as provoquem lágrimas Semeão Semeão Música Você sabe por quê? Música Tá tirando por quê? Música 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 Aplausos Obrigado Essa música é a última música que nós fizemos, né? Ela chama Vicissitudes, eu falei, os caras deram risada, ah, que nome horroroso, mas essa é a última música E a gente existe pra fazer música Enquanto tiver oxigênio no pulmão, a gente vai fazendo música, ok? Bom dia, Príncipe e o Márcio, aproveita o meu receio pra valorizar o produto E aí, rapaz